Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração. Hoje estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo para vocês. Hoje estamos em uma escola abandonada e falam que ela é assombrada. Há relatos que a escola tem assombração, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Essa escola aqui, pessoal, ela é bem antiga. Na época que fizeram essa escola, não tinha divisão assim entre séries, igual tem hoje, né, que é o primeiro ano, segundo ano, pré. Antigamente era todo mundo estudava junto. Eles vinham para poder aprender a escrever, aprender a ler, a fazer contas. Era o básico, né, Thaís? Isso, era só para aprender o básico. Estudava todas as idades, tudo junto, né, Thiago? Todas as idades, tudo junto, as pessoas mais velhas, os mais novos. Era todo mundo junto. Apenas uma professora, porque ajudava a ler e escrever, né? Sim. E hoje a gente vai fazer a exploração, vamos olhar como que é o local. Thaís, vamos tomar cuidado, porque a gente chegou, tem alguma coisa voando ali. Pode ser marimbondo ou abelha, tá? Vamos tomar cuidado. Vamos dar uma volta em volta da escola primeiro, depois a gente entra lá dentro, beleza? Galera, eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora para mais a exploração. Pessoal, aqui, ó, fica no meio da plantação, ó. Ainda bem que a gente veio, Thiago, em época de plantação, porque não está grande ainda, né? Não está grande. E aqui passa a estrada, ó, que já não é mais uma estrada tão frequente, né? Ainda bem que dá para parar o carro bem até aqui perto. É, paramos o carro aqui. Ó, tá vendo? Fica no meio de plantações mesmo. E tá vendo? Dá para ver que é bem pequenininha mesmo, Thiago. É. Achei que era uma abelha. Eu também, cara. Eu vi alguma coisa... Vamos dar uma olhada em volta. Tudo. Olha aqui, ó, pessoal, ó. Tá? Caramba, Thaís. Ó, ela é bem antiga, hein? Muito, muito antiga. E bem, vai ter bicho. Não dá para ver, põe na câmera ali. Não dá para ver. Ó. Descara. Olha lá, olha lá, a porta. Nossa, que barulho sinistro, cara. Caraca, velho. Ah, aqui tem alguma coisa aí, só. Ah. Vamos entrar por aí. Vamos entrar por aí. Vamos só ver aqui, ó, Thaís. Difícil andar nessa terra solta. Olha, a terra está solta. Acho que fizeram para poder plantar, se já não plantaram, né? Ah, ah. Feijado de cabra. Aqui, Thaís, é... Tem uma janela, tá vendo? É, mesmo. Vamos só dar uma olhada aqui do lado aqui. Aproveitar que a gente já está aqui atrás. Sim, vamos olhar tudo. Aqui não tem uma porta, nada. Lá está cheio de abelha, hein, Carla. É, aquele canto ali está cheio de abelha. Ela deve estar até voando. Acho que na câmera não pega, mas está voando. Vamos entrar nessa portinha aqui, então? Vamos. Olha, aqui tem um pote, está vendo? Ah, sim. Será que naquela época tinha energia aqui? Ah, sim, né? Deveia ter, para ter esse pote. Tem umas coisas escritas na parede, já deu para ver lá dentro. A ver se não tem cobra, né? É. 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 Isso é essa? Olha para cima. Abelha? Que susto. Não. Não. Para que você ver abelha não lumia nelas, hein? Tá. Ah, aqui era uma cozinha. Ah, Carla. É, no fogão ali. Olha, tem alguma coisa escrita aqui. Aí, brigou se tem cobra. Olha aqui, cara. Será que a aranha tem? Tá vendo que aqui não tinha eletricidade? Será que o salário depois, aquela... Então, eu estou achando que não tinha eletricidade aqui, Thaís. Eu acho que aqui foi posto depois. O que é isso? Por um vez. Sei lá. Tiago, mas aqui tem o fogão ali e a pia. Olha. Sabe o que é isso, ó? Esse varal? Você me ensinou já um dia. De pendurar salame, linguiça, essas coisas, né? É. É carne, mistura, que antigamente não tinha geladeira para conservar. Eu acho que a cozinha era aqui, mas não tinha a pia, gente. Olha, mano, eu achei isso aí que pode ter até cobras, coisas, né? Vem aqui atrás de ser um pedaço de porta. Nossa, o buraco tá ali, tá ali. Vieram aqui e escreveram recente, ó. 2020. Olha o buraco, tá ali? Nossa. Tiago, dá uma olhada nessa porta aqui. Se já for a sala de aula, aí a gente não entra por aqui. A gente entra lá pela frente. É. Ah, então vamos entrar pela frente, né? Nossa, Thaís. O quê? Tá cheio de abelha. Mas dá pra entrar por aí, então? Dá, mas ela não vai conseguir ficar dentro dela, cara. Mas é melhor por aqui ou por lá? É melhor por aqui. Deixa eu entrar aí. Só não ilumir. Aqui tá claro, desliga a lanterna. Eu vou abrir mais com a coisa. Mas você acha que dá pra entrar por lá ou não? Não. Ó, as abelhas tá... Nada vai conseguir nem entrar. Olha o tanto de abelha voando. Nossa, gente, tá voando demais. Tá vendo como tá voando? Eu acho que na cama eu não pego, mas tá voando um monte de abelha aqui. Escuta pra ver se é abelha. Parece que não é, amor. É, olha lá, ó. E é grande, tá? Eu queria entrar pelaquela porta ali, ó. Vou filmar aqui, pessoal. Depois eu vou entrar por ali. Nossa, tem muita abelha aqui, ó. É abelha. Parece que tá tudo aqui embaixo. Olha como tem esse forro. Será que a abelha tá aqui embaixo? Não sei. É uma sala de aula bem grande. Olha aí, gente. Olha esse quadro. Cuidado. Nossa, é marimbondo. É marimbondo, não é abelha. É marimbondo, gente. Eu vi. Fecha a porta aqui só pra dar uma olhada. Tem a bica com a... Não. Não? Não tem nada. O problema, Tiago, é que eu tenho alergia. Você não pica o negócio desse aí. Eu também tenho, cara. Naquele dia lá na Pico Tour, lá. E dá até falta de ar. Naquele dia na Pico Tour, lá, eu fiquei com o rosto inchadão. Então. E ali, ó, tem um buraco. Eu acho que deve tá saindo lá. Vamos por lá, nós tentamos abrir ali. Dá uma olhadinha ali. Tem um buraco. Eu quero olhar aquele buraco ali. Tem uns negócios aqui, ó. De fogão, ó. Cuidado, meu. Tá vendo? Nossa, tem muito, ó. Eu não sei se na câmera dá pra ver. Eu queria... Ó, tem um monte de marimondas voando. Nem vou mais perto, não. Ó, sabe o que é. Cara, tá cheio de marimondas. Tá. Vamos tentar dar uma olhadinha. Só pra porta da frente, lá? Vamos. O que será que assombrou esse local? Não sei. Aconteceu alguma tragédia aqui. Olha aí, pessoal, a entrada. Tá vindo aqui, ó. Só pro pessoal ver ali, ó. Ela não tem que pegar na câmera. Olha o tanto de abelha. One. Nossa, eu acho que não pega o Thiago na câmera. Eu vou falar pra você aqui. A noite não vai conseguir nem vir. Sabe por quê? Por causa da lanterna. Se a gente iluminar... Elas vêm pra cima. Elas vêm pra cima, cara. Gente, é muito. Eu acho que na câmera não dá pra pegar, mas é muito. Nossa. Olha a entrada da escola. O maior problema é o marimbondo. Eu acredito que essa escolinha aqui deve ter uns 70 anos, Thiago. Não sei desativada, né? Mas... Que susto! Nossa, como se fosse assim. Pode entrar. É? Meu Deus. Nossa Senhora. Sai. Sai, sai, sai. Ai, tá correndo atrás. Correu atrás. Nossa, eu achei. Tem um monte ali, Thiago. Eu queria me arrepiar. Cara, a gente não vai conseguir entrar ali pra ver aquele buraco? Não dá, Thaís. Não dá, tem um monte, gente. Tá bem ali na entrada, ó. Peraí. Galera, ó. Tá cheio ali. Ele na ponta ali. Thaís, embaixo da escola deve tá cheio, cara. Deve ter favo de mel. Deve ter favo de mel, cara. Tá empesteado. Nossa, velho. Que pena, velho. Ainda não vai conseguir entrar aí, galera. Tá tendo um enxame aqui de abelha, ó. Tá tendo um enxame de abelha aqui, Thiago, ó. Não, mas o maior problema ainda é os marimbons, cara. Então, olha aqui. Tá empesteado de marimbons. E ali tem um pé de... Como chama aquilo ali? Jabuticaba. Jabuticaba. Parece que tem alguns resíduos lá embaixo de tijolos, ó. Tá vendo? Sim. É. Ah, Thaís. Infelizmente, nós não vamos conseguir entrar. Nossa, Thiago, nós viemos de longe, hein? Nessa escola ali. Longe pra caramba. E a gente não vamos conseguir entrar ali dentro, cara. Que susto, né? Marulho. Ah, que pena. Não, entrar lá dentro, nós entramos. Nós não conseguimos andar igual a gente gosta de andar pra explorar mais. Infelizmente, pessoal, a gente não vai conseguir mostrar detalhes ali dentro pra vocês e também não vamos conseguir voltar à noite nesse local, Thaís. Não vamos. Não vai dar, infelizmente. A gente pode tentar daqui uns dois meses voltar de dia pra ver como que tá o local. você tem, é marimbondo ainda. Sim, ela tem que voltar de dia, ver se ainda tem. Se não tiver, aí a gente consegue vir investigar. Mas se tiver desse jeito, esquece. Não dá. Não dá. Olha aqui, tá voando tudo aqui fora, ó. Eu acho que como nós entramos lá dentro, eles tão voando tudo aqui fora, Thiago. Ó. É. E marimbondo tem alergia. Pessoal, lá na lenda do apicultor, pra quem assistiu aquele dia, eu levei duas picadas de abelha aqui atrás, assim, ó, e uma perto do olho, né, Thaís? Eu levei ela na boca e no pescoço. Tinha ficado inchadão, tive que fazer com pressa, eu tenho alergia, cara. Incha, fica complicado. Então, a gente vai tomar cuidado, não vamos entrar ali. Espero que vocês entendam. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.